Olá, boa noite a você que nos acompanha a partir de agora pela TV Candelária Rede Record. Daqui a pouco começa o debate aqui na TV Candelária com os candidatos ao governo de Rondônia. Uma oportunidade para você eleitor conhecer melhor os candidatos que podem ser eleitos pelo seu voto. E atenção, porque o programa será exibido ao vivo e também será transmitido simultaneamente pela rede Parecis de Rádio em todo o estado, pelos sites tvcandelária.com.br e ainda gentedeopinião.com.br. O programa contará ainda com a presença dos candidatos Confúcio Moura do PMDB, Padre Tom do PT, Jaqueline Cassol do PR, Expedito Júnior do PSDB e Pimenta de Rondônia do PSOL. Vamos saber agora então a expectativa dos candidatos para o debate que começa em instantes. Minha expectativa é positiva. Eu estou no governo e conheço o governo. Eu vou falar do que fiz, falar das minhas ações concretas, falar a verdade para o eleitor e poder assim me expressar da melhor maneira contra as propostas do futuro. Não basta falar do que fiz, nós temos que falar agora do que poderemos fazer ainda mais para a Rondônia continuar no caminho certo. Então essa é a minha proposta, é isso que eu vou falar, é isso que eu vou me expressar, é isso que eu vou debater. Logicamente propostas e não ofensas, não agressões. Minha expectativa é de mais um debate democrático, de mais um debate de propostas, de mais um debate onde nós vamos discutir aqui no campo das ideias, daquilo que nós imaginamos que é possível melhorar a qualidade da sua rua, melhorar a qualidade do seu bairro, melhorar a qualidade da sua cidade, enfim, melhorar a qualidade de vida do povo do nosso estado. O povo está esperançoso, o povo quer mudança e o povo com certeza quer ouvir as propostas dos candidatos. Tem muita gente ainda indecisa e essa oportunidade que a TV Record nos proporciona de poder, de repente, quem sabe, fazer com que aqueles que já decidiram, de repente, repensem o voto e aqueles que estão indecisos somem com o 45 e somem com a mudança. As expectativas são positivas e é mais um momento importante do eleitor poder olhar no rosto, nos olhos, de cada candidato a governador e ver o mais sério e capaz, eu espero que seja eu. E é uma oportunidade de falarmos as principais propostas para termos uma Rondônia diferente, uma saúde diferente, uma educação diferente, uma segurança diferente, enfim, um estado diferente de todos esses administrados por esses últimos governadores. A minha expectativa é grande, né? Eu estava aguardando esse debate aqui da Candelária. Eu tenho dito que não foi possível eu visitar os 52 municípios de Rondônia. Mas hoje, através do debate aqui da TV Candelária, irá me possibilitar levar a nossa proposta política, o nosso programa de governo a todas as pessoas que estão ouvindo os eleitores de Rondônia e facilitar a nossa entrada no segundo turno. Para mim é muito importante. As melhores possíveis, porque eu acredito que um debate, ainda mais aqui na TV Candelária, é o momento de a gente apresentar as nossas propostas e a população que tem casa, que está indecisa, possa escolher quem tem, além de propostas, tem sinceridade, passe verdade e passe o que realmente é o estado de Rondônia e Porto Velho precisa. Eu sou moradora de Porto Velho, mas também moro, falo que represento o estado inteiro e espero que no final do debate as pessoas possam escolher a Jaqueline e Cassol 22 para governar o estado de Rondônia. Com certeza nós teremos um estado muito melhor. Muito bem, essas foram as opiniões dos candidatos ao governo do estado de Rondônia. E atenção, fique agora com o debate da TV Candelária, Rede Record em rede estadual. Acompanhe. Eleições 2014. Oferecimento Fiat Autovema. Aqui é o seu lugar. Sirvo Sistemas. Automação comercial e ponto eletrônico. Lojas Profac. A loja da pequena empresa. Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. E refrigerantes Didio. Eu quero Didio. Boa noite telespectadores, boa noite auditório. Está no ar o mais aguardado debate de televisão de Rondônia. A realização desse debate tem o apoio de parceiros que sempre acreditam e investem no nosso trabalho. Fiat Autovema. Aqui é o seu lugar. Sirvo Sistemas. Automação comercial e ponto eletrônico. Lojas Profac. A loja da pequena empresa. Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. E refrigerantes Didio. Eu quero Didio. Junta-se a partir de agora com a TV Candelária as rádios Parecisa FM de Porto Velho, Alto Paraíso e Santa Luzia do Oeste. Rádio Vitória Regia FM de Nova Brasilândia e rede de rádios Antena Ritz FM de Ariquemes, Alvorada do Oeste, Giparaná e Cacual. Rádio Estúdio A FM de Seringueiras. Além dos sites da TV Candelária, Gente de Opinião e OAB de Ariquemes. Vamos então conhecer as regras gerais do nosso debate. Este debate terá cinco blocos. O primeiro, terceiro e quarto blocos serão idênticos com o confronto direto entre os candidatos no formato de pergunta, resposta, réplica e tréplica. A ordem dos candidatos perguntarem será por sorteio durante o debate. Cada candidato sorteados colherá para quem quer direcionar a pergunta, de modo que cada um pergunte e responda uma única vez. No segundo bloco, jornalistas da TV Candelária farão perguntas aos candidatos que serão comentadas por outro candidato. Cada candidato responderá e comentará uma única vez. No quinto bloco, os candidatos farão as considerações finais, obedecendo suas posições definidas no sorteio. Bem, de acordo com o sorteio previamente realizado, a partir da minha direita estão os candidatos Expedito Júnior, Padre Tom, Confúcio Moura, Pimenta de Rondônia e Jaqueline Cassol. No estúdio B estão os advogados de cada coligação, juntamente com a banca julgadora composta pelos senhores. Fábio Grise, Médici Jurado, Roquilme Rocha Filho e Otávio César Saraiva Leão Viana. Para decidir sobre eventuais solicitações de direito de resposta que venham a ocorrer. Vamos então às regras do primeiro bloco. Neste primeiro bloco, os candidatos farão perguntas entre si, seguindo ordem definida em sorteio. Cada candidato será questionado uma vez durante o bloco. O candidato que perguntar terá direito à réplica. O que responder, poderá fazer sua tréplica. O tema será de livre escolha do candidato que faz a pergunta. O tempo, pergunta 30 segundos, resposta 1 minuto e 30, réplica 30 segundos e tréplica 30 segundos. Bem, lembramos que o primeiro candidato a fazer a pergunta será, obrigatoriamente, o último a responder. Bem, e agora nós vamos para o sorteio. O primeiro candidato a fazer a pergunta... Perdão. Jornalistas da casa respondem agora no segundo bloco. Primeiro candidato a fazer a pergunta... É Jaqueline Cassol. E o candidato... Que vai responder... Candidata, a senhora vai direcionar sua pergunta a quem? A Pimenta de Rondônia. Pimenta de Rondônia. Candidato, a senhora tem... Um minuto e trinta... Trinta segundos para fazer a sua pergunta... E o Pimenta de Rondônia tem trinta segundos para a sua resposta. Por favor. Boa noite a todos. Um minuto e trinta, candidato. Um minuto e trinta? Trinta segundos. Candidato, o ProERD foi lançado em agosto de 2000 pela Polícia Militar. O programa é direcionado para crianças e adolescentes na faixa etária de nove a dezessete anos de idade. Hoje, este trabalho não vem sendo valorizado. Estão sem condições de trabalho e a cartilha deste ano teve apoio da escola legislativa. Pergunto. Candidato, como o senhor avalia a falta de apoio deste governo num programa tão importante? Candidato, o senhor tem um minuto e trinta para a sua resposta. Boa noite, candidato. Eu tenho dito que a nossa candidatura, ela vem da esperança das pessoas que não foram beneficiadas nos últimos governos que passaram pelo Estado. Eu, ao formular o nosso projeto político, então nós procuramos avaliar principalmente aonde tem as deficiências nos ensinos no Estado. Nós pretendemos fazer com que a inserção e os programas políticos no Estado haja uma desenvoltura para que não tenha essa dificuldade. Em virtude dos governos terem tido dificuldade para administrar para o povo o nosso governo, nós iremos convocar o Congresso do Povo. E é o Congresso do Povo que irá decidir e nós iremos direcionar políticas públicas para beneficiar o povo. Veja a senhora que não é só nesse governo. Os outros governos também tiveram dificuldades. Mas no nosso governo nós entendemos que é preciso não só o governo assumir a posição de governo. É preciso convocar a sociedade para discutir com a Assembleia e com as outras entidades governamentais do Estado. É através do Congresso do Povo que nós vamos dar uma resposta positiva. Porque eu preciso ganhar o governo, seu governador, para dizer à sociedade. Por que esse governo teve tanta dificuldade para realizar esses projetos para a sociedade? Candidata Jaqueline, a senhora tem 30 segundos para a sua réplica. Primeiramente, eu gostaria de falar, candidato, que na administração passada o PROERDE existia com muita força. E eu assumo aqui o compromisso com os responsáveis, os diretores do PROERDE, de implantar, além dos 30 municípios onde eles já estão, estender para os demais municípios. E eles terão condições, não terão que fazer cotinha para poder permanecer fazendo esse trabalho maravilhoso. No governo da Jaqueline Cassol, o PROERDE, que é o combate às drogas, dentro das escolas, será reestruturado. E eu farei uma atenção muito especial. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica. Como eu disse, o que não deu certo em nenhum governo, e esse governo, ele tem todo um secretariado, assim como funcionou nos outros governos. Então, eu não acredito que esse governo, por que esse governo errou tanto? Acredito que foi uma posição de ser tomada posições individuais. Por isso, que no Congresso do Povo, nós iremos convocar a sociedade para decidir o que é melhor para o povo. Porque o governador não é sozinho o dono da verdade, não. É preciso convocar a sociedade para discutir políticas públicas. Bem, e agora, o candidato Pimenta de Rondônia, que foi o primeiro a responder, direciona a sua pergunta para quem, candidato? Vou perguntar ao candidato Confúcio Moura. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Ok. Candidato, as enchentes do Madeira, ela dizimou vilas, povoado, foi uma tragédia. E essa tragédia, ela foi anunciada pelo CIPAM. Embora a presidenta da República, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, tem vindo aqui dizer que não foi fruto das hidrelétricas, mas nós sabemos que foi, porque a justiça tem pedido para indenizar. O senhor não acreditou no CIPAM? O senhor, o que que aconteceu? Candidato Confúcio Moura tem um minuto e 30 para a sua resposta. Veio o desastre natural. O governo agiu rapidamente. Nós fizemos bonito, não morreu ninguém, retiramos todas as pessoas atingidas no tempo e na hora. Estamos dando o suporte necessário a todos eles, abrigo e alimentação. E agora é a reconstrução, provavelmente dita. Mas aproveitando o tempo que me resta, eu queria falar para todos os telespectadores, todas as pessoas que estão em casa, e fazer um convite a vocês. Nós estamos entregando, desde ontem, o teatro, o Palácio das Artes Rondônia. Um palácio que ficou 16 anos, o esqueleto. E agora já está funcionando. Hoje mesmo exibe aqui uma peça maravilhosa chamada Cisne Negro. E continuarão esses eventos até domingo que vem. Isso vem calar a boca de muita gente que fala que nosso governo não ajudou a cultura, nem o esporte. Na área do esporte, as nossas meninas e meninos ganharam, recentemente, em Londrina, um campeonato, as Olimpíadas Nacionais de Juventude. Ganharam medalha de ouro, prata e bronze, foram recebidos em Rondônia em carro aberto do Corpo de Bombeiros. Mostrando claramente que o governo do Estado trabalhou firme para a juventude, ajudou bastante o esporte e o teatro das artes de Rondônia, o Palácio das Artes, está entregue. Tempo esgotado. Candidato Pimenta, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica. Candidato, eu falei da enchente do Madeira e das pessoas que estão morando embaixo daquelas tendas que estão lá dentro do parque de exposição, que parecem refugiados de guerra. Eu sei que no teatro, a gente para ir para o teatro ou sair de casa, precisa estar com o espírito renovado e bom. E aquelas famílias estão morrendo aos poucos, principalmente o sonho e a esperança daquelas famílias. No meu governo, ao assumir o governo, eu quero dar casa para aquele povo morar e reconstruir a vida deles, principalmente o sonho daquele povo. Candidato, o senhor Confúcio Moura, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Gente, nós recebemos 7 milhões do governo federal. Já gastamos aí uns 20 a 30 milhões do governo do Estado. Já desapropiamos as áreas para a construção de novas vilas. Já pagamos, em dinheiro, 3 propriedades avaliadas. E agora vou passar isso tudo para a Prefeitura, que os distritos são do município. Demos o apoio necessário. Eu sei que numa situação de desastre, desastre é desastre. É um fenômeno da natureza, acontece no mundo inteiro e é um período de transição. Bom, o candidato Confúcio Moura, que acabou de responder, faz agora a sua pergunta. E direciona para quem, candidato? O Padre Tom. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. O Padre Tom vai ter 1 minuto e 30 para responder. Padre Tom, o senhor sabe, o senhor é deputado federal, e vê pelo Estado o que foi feito na área da infraestrutura. Pavimentação asfáltica, estradas, rodovias. E também na questão portuária do Estado de Rondônia. A minha pergunta para o senhor é justamente essa. O que o senhor fará no seu governo na política de infraestrutura, incluindo tudo, inclusive portos, energia elétrica e dragagem do Rio Madeira? Padre Tom, o senhor tem 30, ou melhor, 1 minuto e 30 para a sua resposta. Rondônia é um Estado estratégico. É o Estado, na região norte do Brasil, que todas as cidades a gente chega por terra. Estratégico, porque nós estamos interligados com o Brasil através da BR-364, e também nós temos a hidrovia do Madeira, e aí nós estamos interligados ou rodeados de uma população de mais de 170 milhões de pessoas. A minha estratégia para a infraestrutura. Eu vou exigir do governo federal a manutenção das BR-364, conclusão da 429, da 425 e manutenção da hidrovia do Madeira. E vamos cuidar das nossas estradas estaduais, das R.O.s que estão completamente destruídas, mas nós vamos trabalhar também de forma estratégica e planejada, criando uma outra alternativa, além da BR-364, para interligar com a nossa capital. Vamos asfaltar o trecho de Paricis à Curumbiária, criando essa outra alternativa, e asfaltar o trecho de Buritis, passando pela Estrada Parque, até a 425. Vamos trabalhar de forma estratégica. E na questão energética, porque não há desenvolvimento sem energia. Hoje, nós produzimos energia e temos uma energia fraca, ruim e cara. Vou exigir do governo federal o interligamento ao Linhão. Tempo desnotado. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Gente, nós, nosso governo, nós fizemos muito. Foi desafiador. E todos os senhores aqui sabem disso. 2.300 ruas pavimentadas no estado de Rondônia. Não ficou um município sem atendimento. A manutenção das rodovias estaduais com a própria força de trabalho do DR. E a compra de um maquinário que nós dobramos em nosso governo. Tempo esgotado. Tréplica do Padre Tom. 30 segundos. Um falto nas cidades de péssima qualidade. E a minha cidade de Alto Alegre não foi asfalto, talvez porque eu sou candidato a governador de Rondônia. De péssima qualidade. E muitas obras inacabadas. Asfaltos iniciados no governo passado, inacabados. E, concluindo, vamos pressionar o governo federal para interligar Rondônia ao Leão para que a gente tenha energia barata e de boa qualidade para ter desenvolvimento do nosso estado. Padre Tom, agora é a sua vez de perguntar. E o senhor vai ter que direcionar a sua pergunta para o candidato Expedito Júnior. Expedito Júnior. A presidenta Dilma Rousseff ajudou Rondônia com muitos programas sociais, como o programa Luz para Todos, que levou energia a mais de 60 domicílios do nosso estado. Mas ficou ainda 18 mil domicílios sem energia na zona rural. O que você faria para colocar energia nesses 18 mil domicílios do estado de Rondônia? Um minuto e trinta para a sua resposta, candidato Expedito Júnior. Eu serei governador a partir de 1º de janeiro e eu tenho que ser o articulador. Eu tenho que ser articulador da nossa bancada estadual, articulador da nossa bancada federal e fazer com que a classe política destine emendas parlamentares para que nós possamos atender a população do estado de Rondônia. Mas, independentemente disso, vou cobrar do governo federal o Luz para Todos, para que aconteça realmente aqui no estado de Rondônia. Nós ainda temos alguns municípios que não aconteceram, não chegou ainda a energia para eles. Se você prestar bastante atenção, nós temos alguns problemas no estado. Hoje, Rondônia é o maior produtor de energia do Brasil, da região norte. E, infelizmente, nós ainda temos municípios que ainda estão sendo cuidados pela Guasco. Nós temos municípios, como eu estive no final de semana, no município de Alto Paraíso. Inclusive, concedi uma entrevista a um padre, amigo seu. E a cidade de Alto Paraíso precisa, de vez em quando, fazer alguma movimentação, mobilização, para poder não ter mais corte de energia. Assim é com o município de Cujubim, assim é com o distrito de Extrema. Enfim, vários outros municípios e distritos do estado de Rondônia passam por certa dificuldade. Com um dos estados, gerador de energia. Vou para cima do governo federal. Tudo aquilo que for de direito do estado de Rondônia, vou construir. Seja quem for o presidente da república. Padre Tom, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica. Infelizmente, essas 18 mil famílias ficaram no escuro, porque o governo passado não pagou a contrapartida de 35 milhões do programa Luz para Todos. E esse governo também repetiu. Eu vou retomar a parceria com o governo federal, e vamos retomar o programa Luz para Todos, para levarmos luz, energia, a esses 18 mil domicílios, que na maioria são as pessoas mais pobres do nosso estado de Rondônia. 30 segundos para a réplica do expedito, Júnior. Além de cobrar do governo federal, eu vou fazer também um fluxo de caixa do nosso estado para que nós possamos contribuir na contrapartida, para que nós possamos levar a energia para as pessoas que precisam que elas cheguem nas suas cidades. Agora, podem ter certeza, irei ser duro, vou fiscalizar. Não como no governo passado e no atual também, que nós tivemos obras paralisadas por falta de fiscalização. Isso no nosso governo, a partir de 1º de janeiro, nós não vamos deixar repetir. Última rodada, o expedito direciona a sua pergunta para Jaqueline Cassol. Jaqueline, nós temos em 12 anos, o governo federal colocou à disposição de Rondônia, milhares de reais para saneamento básico. Inclusive, estivemos em Jaru, o saneamento básico de Jaru também, não conseguiram licitar essa obra. Você acha que foi falta de competência, falta de gestão, e qual seria a sua ação para que verdadeiramente essas obras aconteçam no estado de Rondônia? Um minuto e 30 para a sua resposta, candidata Jaqueline. Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza que foi incompetência, porque o atual governo poderia ter feito, porque no passado, o governo passado, que eu fazia parte como Secretaria de Assuntos Estratégicos, como secretária, nós licitamos e estávamos fazendo, tanto as obras de água tratada e esgoto da capital, mas em razão de um candidato, hoje candidato do PT, na época vereador, por denúncia política, ele fez a denúncia para o TCU, o TCU suspendeu, no outro ano o TCU disse que estava totalmente irregular, que podia dar continuidade e esse atual governo não deu. Não foi diferente com outro processo, que antes que o TCU desse a manifestação, ele cancelou e não conseguiu fazer até hoje. Eu vejo que o que precisa ser feito, candidato expedito, precisa ter gestão, e a Jaqueline Cassol tem gestão, tem experiência, tem administração e, acima de tudo, não tem o conchavo político com ninguém, não tem o loteamento de secretaria com ninguém. E é assim que eu vou fazer saneamento básico, não só para Porto Velho, para o estado inteiro, inclusive para a Jaru, como estive lá, juntamente com o senhor e os demais candidatos. Quero dizer aqui que antes de fazer asfalto, que é de suma importância, precisamos primeiro de saneamento, porque é a saúde dos nossos filhos, porque primeiro faz asfalto, o que não aconteceu aí nessa quantidade que foi citada aí, não aconteceu o saneamento básico, que é essencial. E no meu governo eu vou fazer, eu vou buscar parceria para cada vez mais e mais o nosso estado crescer e ter saúde e ter saneamento básico, e em seguida também asfalto. Réplica de 30 segundos para o candidato expedito, Júnior. Esta é a marca da incompetência. Dois governos juntos não conseguiram entregar, nem para Porto Velho e nem para o interior do estado. Dinheiro depositado na Caixa Econômica, dinheiro depositado na conta do estado de Rondônia. Doze anos se passaram, não conseguiram licitar o saneamento básico, nem da capital e nem do interior do estado. Está aí a mercê, a nossa população. Duas crianças morrem por dia no estado de Rondônia por conta de contaminação. Nós vamos resolver isso. Pode achar que eu vou conseguir licitar. Réplica de 30 segundos para Jaqueline Cassol. Inclusive eu gostaria de lembrar o candidato, e é você que está em casa nos assistindo, que o candidato que acabou de falar, ele era senador na época, mas foi cassado, e infelizmente não trouxe recurso para ajudar nesses 12 anos a fazer água tratada e esguto. Discurso político é muito bonito. Eu quero ver efetividade. Eu quero ver realização. Essa é a diferença. Agora, esse último governo, concordo com o senhor, não fez nada mesmo. Agora, se eu falar do governo passado, em que o senhor exercia o mandato e não fez, aí é demais. Obrigado. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco. No próximo bloco será a vez dos jornalistas aqui da TV Candelária fazerem perguntas aos candidatos. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí E aí Obrigado.